Bem-vindos ao nosso encontro profético de hoje, aleluia, Deus colocou uma palavra no meu coração para compartilhar com você, amém? No final desse vídeo estarei orando por você, com você, para que Deus venha mudar essa situação. O Espírito Santo de Deus colocou uma palavra no meu coração, que tem alguém que chegou no limite, né? Chegou no limite e você acha que a situação vai acabar por aí, que não tem mais jeito para essa situação. Mas Deus me trouxe aqui para dizer para você, tá bom? Que Ele não vai errar o endereço. Assim como esse vídeo está chegando até você, o socorro de Deus também está chegando. E onde você pensa que é o fim, é só o começo, é só o começo. A sua casa, aleluia, o seu nome é alvo da misericórdia de Deus, é alvo do sobrenatural de Deus. Ninguém vai entender nada, absolutamente nada, mas Deus vai fazer acontecer, aleluia. O Senhor me traz aqui para dizer para você, crede no Senhor e estarei seguro, crede nos meus profetas e prosperareis. Você vai ser próspero nesta área onde você, sabe, está aí derramando lágrimas, está aí achando que a história vai terminar desse jeito. Eu vim aqui para ser profeta e boca de Deus para a tua vida. Eita! Eu quero lançar essa palavra profética para a sua vida. Onde você, aleluia, acha que é o fim, Deus vai fazer virar o começo. Você crê no Deus que envia a resposta na porta? Você crê no Deus que manda a bênção te procurar? Você acredita, aleluia, que Deus já colocou no coração de alguém o desejo, a vontade, aleluia, de te ajudar, de te socorrer? Pois é, o Senhor me trouxe aqui para dizer para o coração de alguém, aquieta-te e te acalma, sabe por quê? Eu já coloquei o teu nome no coração de pessoas. Eu já direcionei pessoas para te procurar. Pois é, esse negócio não vai acabar desse jeito não, viu? Não vai acabar. Quem está olhando para você e está vendo você juntando gravetos, né? Dizendo aqui, aqui já estou, eu já estou me preparando, sabe? Aqui não tem mais jeito. Vai ver o Senhor te socorrendo. Vai ver o Senhor te ajudando. Vai ver o Senhor, aleluia, colocando as mãos sobre o negócio. Eu quero repreender, não vai haver falência, não vai haver perda, não vai haver derrota. Eita, glória a Deus. Eita, é forte que Deus colocou no meu coração, tá bom? Eu vou orar e tu vai ver algo sobrenatural acontecendo. Eu quero profecer de hoje para amanhã. De hoje para amanhã. Creia, creia, não julgue não. O profeta, espera a profecia acontecer na sua vida. De hoje para amanhã. Algo sobrenatural vai acontecer nessa área. Onde você estava pensando que era o fim, que não tinha mais jeito. De hoje para amanhã o socorro vai chegar. Vai chegar na tua porta. Vai chegar no teu celular. Vai chegar no teu endereço. Ei! Para quem está ajudando a nossa live, está aqui, né? Aleluia! Até caiu. Misericórdia. Está destampada aqui, aleluia. O céu não está de bronze, não. O Senhor vai enviar a bênção aí. A provisão vai te procurar, vai te achar. Eu estou aqui com todos os pedidos daqueles que estão ofertando a nossa live. Daqueles que estão enviando a sua ajuda. Ei! Eu tenho compromisso com você. Tá bom? E eu tenho certeza que o Senhor vai ser glorificado nessa situação. O meu Deus é aquele que envia. Ele é socorro bem presente. É nos momentos de tribulação. Sabe esse momento aí de tribulação? Esse momento aí onde parece que tudo fracassou, desandou. Pois é. Deus já encaminhou algo. Já tem uma encomenda que vai chegar e tu nem vai entender nada. Mas como assim? Como assim? A Bíblia vai nos dizer que o riacho de Quirite secou. E Deus ordenou o profeta que ele fosse para onde mesmo. Aleluia! Estão perguntando para quem é a ajuda. É para comprar o som. O equipamento do som da nossa igreja aqui em Maceió, Alagoas. Avisando a todo mundo que não vai ter o encontro profético. Tá bom? Eu deixei marcado. Seria todo final do mês. Último sábado de cada mês. Ainda não vai estar pronto o som. Tá bom? É um investimento. Não é do dia para a noite. Tá bom? E você que está nos ajudando vai ser esse valor aqui. Aleluia! Essa oferta de amor de coração vai ser para investir nesse som. Com certeza é para a glória de Deus. Então, esse mês não vai dar para a gente fazer o encontro profético. Mas o próximo mês, em nome do Senhor Jesus Cristo, a data já está marcada. Sempre. Todos os últimos sábados de cada mês. Serei profeta para a tua vida. Estarei dando lugar mesmo. Orando por você. Foi muito forte que Deus fez no último encontro profético. É por isso. O inimigo fez de tudo para atrapalhar o segundo, né? Pois é. Pois é. Mas tem nada não. Tem nada não. Aleluia! Esperei com paciência no Senhor. Ele se clenou para mim e ouviu o meu clamor. Aleluia! Estamos aqui firme e forte para orar com você, por você, por esta causa, dobrar os joelhos. E no próximo mês, em nome do Senhor Jesus Cristo, vai estar tudo pronto para receber você. Aqui da capital alagoana, do estado de Alagoas e fora do estado também, tá bom? Está marcado. Sempre. Último sábado de cada mês. Eu estarei lá esperando por você. Eu acredito que você vai vir aqui para dar o teu testemunho, tá bom? E depois disso, estaremos abrindo a igreja para termos cultos, normalmente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, contribua, colabore, seja um mantenedor, seja um dizimista, seja um ofertante. Aleluia! Ainda não esqueci. Eu tenho o nosso propósito também, meus velhos. Vocês que estão aí pedindo carnê, calma, paciência. Eu não tenho uma grande equipe, não. Todas as pessoas que enviaram a sua mensagem para aquele número que eu dei, querendo o carnê das grandes conquistas, né? Vocês vão ser respondidos. Tenha um pouquinho de paciência. Estamos vendo uma pessoa aí para dar assistência também nesta área. E vai chegar no teu endereço. O carnê das grandes conquistas. Isaac semeou numa terra boa, porque o Senhor indicou. E naquele mesmo ano, ele colheu 30, 60 e assim por um. É uma colheita extraordinária. Pois é, nós vamos plantar no sol nordestino, no projeto por amor Missões Nordeste. Eu estarei indo lá, fazendo aquilo que Deus colocou no meu coração. Eu sou a primeira, tá bom? A manter esse projeto, a estar na frente. É do suor mesmo. Aleluia! Glória a Deus! Ei! O Senhor fez o riacho secar. Secar! Sabe para quê? Para a providência chegar na casa de alguém. Você que não pode ajudar, vai aí. Vai compartilhando. Faça o YouTube entender, tá? Que você aprova essa live, esse tipo de conteúdo. Compartilha, deixa a tua curtida aí, tá bom? Para que ele venha liberar a nossa live. Porque nem todas as pessoas são notificadas. Quando eu entro aqui, eu vivo. Então, se você está aqui, você foi contemplado pelos céus. E eu não acredito em acaso. Eu não acredito em que você chegou aqui por acaso. Eu acredito em um Deus que seleciona pessoas para receber algo extraordinário. Aleluia! Glória a Deus! Queridos! Deus fez um riacho secar. Para quê? Para o socorro chegar na casa de alguém. Quando você é obediente à voz de Deus, ao invés de você estar correndo atrás da bênção, a bênção vai te encontrar. E o Senhor me trouxe aqui para dizer para alguém, aleluia, eu sou aquele que estou fechando. Eu sou aquele que estou criando uma situação, ó terra. Para te favorecer, para te beneficiar, vai ser grande a surpresa. Os céus irão te surpreender, aleluia. Quando tu pensar que é o fim, que não tem mais jeito, que acabou, Deus dá ordem. Ordem a quem? Dá ordem ao covo, dá ordem ao profeta, mas a bênção, ela te procura. E tem bênção chegando aí de quê? Bênção chegando de duas pernas. Pois é. Não é qualquer bênção não, viu? Não é qualquer coisa não, aleluia. Um riacho secou, uma porta se fechou para alguém procurar uma viúva. Uma viúva que já estava no limite. Uma viúva que estava lá, estava lá colhendo gravetos. Ela estava colhendo gravetos. A viúva de serepta. Mas o Senhor deu ordem ao profeta. Ô profeta, eu já dei ordem a uma viúva que vai te sustentar. Mas como assim? Aquela mulher não tinha nem para ela. Assim vai ser o teu milagre. Ninguém vai entender nada. Ninguém vai entender nada. Mas o Pai vai fazer acontecer. Ele dá ordem. Deu ordem a alguém que não tinha. Alguém que não tinha. Para abençoar quem estava precisando. Vai entender. Vai entender o trabalho de Deus. Não tenta entender a forma que Deus está trabalhando, não. Só acredite que Ele está no controle. Que Ele já criou uma solução para essa situação. Eu já dei ordem a uma viúva. Poderia ter dado ordem ao governador, ao presidente, não era? Ô Senhor. Poderia ter dado ordem a uma viúva. Coitado, estava ali colhendo gravetos. Aquela seria a última refeição dela. Não tinha condições mais para nada. Mas Deus deu ordem. Se Deus der ordem, Ele já sabe o que Ele vai fazer no cenário. Ele já sabe como vai trabalhar. O Senhor vai ser glorificado nessa situação. Onde você olha e você vê assim. Está limitado. Está limitado. Ei. Ele chega e foi imediatamente. Porque Deus mandou. O Senhor está liberando imediatamente para alguém. Imediatamente o profeta ouviu. E ele foi. Ele ouviu o amor de Deus e obedeceu. Pois é. Tem socorro chegando de onde você menos espera. O Senhor já tocou no coração de alguém para procurar. Ei. A bênção já está sabendo. Eita. Meu Deus do céu. A bênção já está sabendo do endereço. Meu pai. A bênção já foi comunicada. Aleluia. Ele procurou. Sabe por quê? Porque Deus deu o endereço. Você acha que Deus vai errar teu endereço? Você acha que Deus vai errar? Aleluia. O teu nome? Não. Nem o covo errou o endereço. Imagina o profeta. Imagina o homem de Deus. A Bíblia diz que ele largou tudo. E ele procurou aquela mulher. E Deus falou que ela iria fornecer comida. Comida. Ele foi quando chegou à porta da cidade. Na porta. Ele encontra quem? Aquela mulher. Aquela mulher colhendo gravetos. Foi aonde? Na porta. Olha aqui pra mim. Deus é aquele que marca encontro na terra. Viu? Deus é aquele. Aleluia. Que tem surpresa nesta porta. Levanta suas mãos. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus Cristo. Era a basúria. Uma resposta nesta porta. O Senhor vai suprir as nossas cidades. O Senhor vai te socorrer. O Senhor vai tirar você dessa situação. Para quem chegou aqui com o limite. Para quem chegou aqui com o limite. No limite. O meu Deus entra com o milagre. O seu nome é Jeová Jireh. O Deus da provisão. O teu pai. Aquele que é provedor. Aquele que sabe o que está acontecendo dentro da tua casa. Aleluia. Aleluia. Aquela mulher não contou nada pra ninguém. Ela não contou nada. Tem gente aqui. Aleluia. Que vai ser surpreendido. O Espírito Santo de Deus me traz aqui pra falar pra alguém. Que será surpreendido. Aleluia. Como assim a mulher estava limitando. Agora vai fornecer comida. Vai pegando mistério nesta porta. Vai pegando mistério. Vai fornecer. Vai fornecer. Estava quebrada. Estava quebrada. Oh aleluia. Glória a Deus. Não tinha condições. Deus me traz aqui pra dizer. Oh aleluia. É pra profetizar assim Senhor. É. É dessa forma mesmo. Ei. Assim te diz o Senhor. E daqui a pouquinho. Eu vou tremer o céu. A terra. O mar. E se for preciso até a continente. Eita. Eu abro porta. Eu fecho porta. Eu dou ordem. Eu mando. Eu faço. Eu sou. Aquele que estou vendo a tua situação. E serei glorificado nela. Eraia. Estérvia. Ei. Minha é a prata. Meu é o ouro. E a glória dessa última casa. Vai ser bem maior do que a da primeira. Pois é. Em uma situação. Em um capítulo. Aleluia. No capítulo 17. Elias. Foi sustentado pelo corvo. E logo em seguida. Foi sustentado por uma viúva. Deus me traz aqui. Parece que ele não vai dar a glória dele pra ninguém não. Viu. Ele não vai dar a glória dele pra o homem. Araia. A estérvia. Ele se encontra com aquela mulher. Já nas últimas. Já nas últimas. Mas o Senhor falou que ela vai fornecer. Vai fornecer. Vai fornecer. O que é que está faltando aí? O que é que está faltando aí? Declar nos comentários. O Senhor é o meu pastor. E nada me faltará. Aleluia. Glória a Deus. Assim está preso esse Deus aqui neste lugar. Ela estava colhendo gravetos. E ele pediu. Pode me trazer um pouco de água? Ó. Água. Ele que está te conduzindo pra águas tranquilas. Águas tranquilas. Pode me trazer. Aleluia. Uma jarra de água para eu beber? Enquanto ela ir buscar. Ele também gritou. Traga também um pedaço de pão. Eu quero água. Ela foi buscar água. Esse eu também quero um pedaço de pão. Ela olha pra cara do profeta. Se juro pelo nome do Senhor teu Deus. Que eu não tenho nada. Nem um pedaço de pão. Só tem um punhado de farinha no jarro. E um pouco de azeite na botija. Eu não tenho pão não. Eu só tenho um punhado de farinha. E um pouco de azeite na botija. Ele pede água? Ela tem. Ele pede pão? Ela não tem. Ela tem o que? Ela tem farinha. Ela tem o que? Ela tem um pouco de azeite na botija. O que foi que sobrou aí? Sobrou alguma coisa aí? Sobrou? Sobrou fé? Sobrou fé? Pra você ver Deus operando um milagre. Deus vai operar um milagre naquilo que sobrou. Restou alguma coisa? Não é o fim. A tua história não vai terminar desse jeito. E ela diz, eu estou colhendo dois gravetes pra levar pra casa e preparar uma refeição pra mim, para os meus filhos, para que comamos e depois morramos. Ela não estava na certa, que ia morrer. Que a história ia acabar por ali. E ela relata o que estava acontecendo, mas ela não negou. As que não tinha. Mas tinha farinha e tinha azeite, tá entendendo? Aleluia, o Senhor sabe do desejo do teu coração. O Senhor sabe, aleluia. Eu estou sentindo um cheiro aqui. A casa ficou toda perfumada. É um aroma muito agradável, aleluia. Tem coisa boa chegando aí, enviada pelos céus. Aleluia. Deus não vai deixar. Deus não vai deixar o inimigo te envergonhar. Deus não vai deixar. Essa história terminar desse jeito. Deus não vai deixar. Oh, aleluia. A tua família morrer. Esse projeto fracassar. Deus não vai deixar você perder. Aquele pouquinho que restou. Oh, aleluia. Elias disse a ela, não tenha medo. Tenha medo, não. Tenha medo, não. Eu sou enviada do céu aqui nesta noite profética. O Todo-Poderoso me enviou. E ele já falou comigo que ele vai te dar condições para sustentar profeta. Ele já falou comigo que através de você, Araba Sérbia, eu vou receber bênção. Está entendendo? Eu vim aqui para concordar. Eu vim aqui, aleluia, para ligar da terra. Porque no céu, aleluia, a ordem já foi dada. Já foi dada. Não vai haver morte. Deus não vai deixar você se acabar desse jeito, não. Porque o socorro está chegando. E é neste momento de tribulação. Ele olha para ela e ele diz, não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. É a palavra do Senhor para a tua vida. Vai para casa. Vai para casa e faz aquilo que eu te mandei. Vá para casa e faça o que eu disse. Mas primeiro, agora eu não quero nem pão. Não estou querendo nem pão, não. Agora pronto. Agora o homem doidou. O homem doidou, eu não quero nem pão agora. Eu agora, sabe o que eu quero? Eu quero um bolo. Eu quero um bolo. Eu quero um bolo. Eita, glória a Deus. Faça um bolo. Faça primeiro um bolo. Com o que você tem e traga para mim. Faça primeiro o que? Um bolo. Imagina. Imagina. Eu não vivo pela vista não, meu querido. Eu vivo pela fé. Eu vivo pela fé. E a fé me diz que grande testemunho está por vir aí. Está por vir. Eu não sei da tua vida. Eu não sei da tua casa. Mas o Deus a quem eu sirvo. É onisciente, onipresente e dono da última palavra. Você tem fé para preparar? Hum? Tem muita gente que ia desistir. Eu vou fazer um bolo e vou entregar primeiro para você? Eu vou investir aí? Ah, Arába Xébia. Olha aqui, Deus não fica devendo nada para ninguém. Aqui não pede pão, tem pão, só tem farinha. Agora prepara o bolo. Prepara. Ei, Deus me trouxe aqui para dizer, prepara o bolo. Prepara o bolo porque vai ter banquete. Prepara o bolo, aleluia. Prepara o bolo. Imagina aquela mulher preparando o bolo agora, sem saber o que ia acontecer. Está entendendo? Olha aqui para mim. O amanhã pertence a Deus. Está entendendo? O amanhã pertence a Deus, não pertence a você. Prepara o bolo. Quando o homem é profeta, é homem de Deus, é mulher de Deus. Ei, até o que não era para acontecer, acontece. Você está muito ruim de pegar a profecia, viu? Para de ser incrédulo. Mas seja um homem de fé. Mas seja uma mulher de fé. Tem coisa que você tem que preparar. Você tem que se esforçar. Faça a sua parte. Deus vai fazer a parte dele. Porque tem muitas pessoas com um pouquinho querem desistir. Eu nunca vi Deus multiplicar o muito. Deus só multiplica o pouco. O que foi que sobrou? O que foi que restou? A palavra do céu para você trabalha com isso. Esforça-te, entende, meu ânimo. Não deixa essa empresa falir. Não deixa esse ministério fechar. Não deixa esse relacionamento acabar porque ainda restou algo. Eita, glória a Deus. Tem algo nas tuas mãos. E Deus me trouxe aqui para dizer É necessário que você se esforce? É necessário que você trabalhe? É necessário que você... Que era, mas prepare. Tem gente que já está... Meu Deus do céu. A crise está tão grande que já quer desistir. Não quer mais festejar. Já quer entregar a bênção para o inimigo. O inimigo ganhou. O inimigo ganha nada. O inimigo vai sair derrotado, desmoralizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Ela tem que preparar porque ela acredita. Ela acredita naquela própria palavra. Eu estou aqui, aleluia, para ser boca de Deus na sua vida. Agora você tem duas escolhas para fazer. Ou você prepara, ou você se esforça. Ou você desiste. Ou você desiste. Agora não é pão mais não. Agora é bolo. Agora é bolo. Oh, aleluia, glória a Deus. Agora é bolo. E ela vai lá e faz o bolo. Tem muitas pessoas que escutam a voz de Deus e não obedecem. Seja obediente a voz de Deus. Se Deus enviou essa live profética para a sua casa. Se ela chegou aí e não tem o celular, não foi por acaso não. É porque tem um Deus que está sabendo das tuas limitações. Das tuas dificuldades. E Ele quer ser glorificado na tua história. Na tua história. Está limitado. Mas eu, 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 era a Baxébia. Eu estou trabalhando aqui pela fé. Eu estou me esforçando aqui pela fé. Aleluia. Eu estou preparando esse bolo pela fé. É com toda a minha fé. A fé me diz. Que grande testemunho está por vir. Aleluia. A fé me diz. Eita. Que o socorro do alto está chegando nesse meu limite. Ela prepara o bolo. Tem gente que para ver Deus fazer tem que preparar. Prepara. Prepara o teu coração aí. Prepara. Tira essa frustração. Prepara. Prepara. Eita. Prepara aí o ambiente. Está entendendo? Tem gente que está tão desanimado. Mas tão cabisbaixo. Mas tão frustrado. Que não está se preparando para nada. Meu filho. Meu filho. Eu me preparo. Sabe por quê? Porque eu tenho certeza que Deus vai responder. Eu me preparo. Sabe por quê? Porque eu tenho certeza que a oportunidade vai chegar. Olha aqui para mim. Deus não vai dar nada para ninguém despreparado. Despreparada. Com isso tudo Deus está te preparando. Está entendendo? Tu está adquirindo mais experiência. Maturidade. É verdade. Deixa eu dizer algo para alguém. Deus não vai colocar grandes empresas na mão de pessoas que não sabem administrar pequenos negócios. Não. Deus não vai te dar, aleluia, um casamento aí abençoado. Se tu não tem, tu não sabe nem para parar nada. Meu Deus do céu. É para entregar assim ou assim, desse jeito? Eu vou entregar. Isso é uma preparação. Deus está te preparando. E através do que está acontecendo. Aleluia. Deus vai ser glorificado a situação. Ela prepara. Porque ela sabe separar, entendeu? Vamos parar. Vamos parar, meu Deus do céu. Vamos parar de deixar de um inimigo, sabe? Bagunçar tua mente. Tem pessoas que chegaram aqui triste, triste, amargurada. O inimigo está abalando a sua fé. Aqueles que confiam no Senhor serão como os muitos de Sião. Que não se abalam, mas permanece para sempre. O que chegou, a notícia que chegou veio para te abalar. Veio para te fazer parar. Mas Deus me trouxe aqui para dizer para você. Não foca no problema. Não foca na dificuldade. Não foca na crise. A fé vem pelo ouvir. Ouvir a minha palavra. Escuta a palavra de Deus que está dizendo para você. Você pode todas as coisas daquele que te fortalece. Então não desista agora. Continua se esforçando. Continua trabalhando. Trabalha o teu emocional. Vamos parar com esse negócio, né? Qualquer coisinha já está chorando. Já está querendo desistir de tudo. Olha aqui para mim, minha querida. Bonequinha de porcelana quebra, viu? É, Deus te deu uma espada aí para você lutar. Você é guerreiro. Você é guerreira. Aleluia. Não desiste fácil, não. Não vai ser esse vento, essa tempestade. Não vai ser céu que se levantou aí para te destruir. Para te desmoralizar. Que vai conseguir nada aí, não. Sabe por quê? Aleluia. Glória a Deus. Porque o Senhor quer ser glorificado na tua história. Traga para mim. E depois você dá para o seu filho. Pois assim diz o Senhor. O Deus Israel. A farinha na vasilha não se acabará. O azeite da botija não secará. Até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Eu declaro pela fé e profetizo. A farinha da panela não vai se acabar. O azeite da botija não secará. Até o dia em que o Senhor fazer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme a palavra do profeta. Do profeta. E a Bíblia diz que aconteceu que a comida durou muito tempo. Para Elias, para a mulher e sua família. Aquilo que era para acabar ali durou. Durou. Está entendendo? Tem coisa que já era para acabar. Tem porta que já era para fechar. Já estava nas últimas. O teu nome seria fracasso nesse negócio. Ela fez. Ela fez. Aleluia. O que aquele homem mandou ela fazer. Profetizou. E ela pegou aquela palavra profética. Aleluia. E assim aconteceu. O inimigo já está entendendo. Já está entendendo. Aleluia. Que você está se agarrando a palavra. A palavra é o teu combustível. É o teu combustível. Para conseguir. Para conseguir o impossível. É impossível. Tem pessoas dizendo. Não vai. Não vai conseguir se levantar não. Ali vai. Ali vai fechar aquelas portas. Ali não vai conseguir. Sabe por quê? Porque não quer mais trabalho. Tem pessoas que chegaram aqui depressivas. Chegaram aqui para baixo. Chegaram aqui desorientadas. Com o emocional abalado. Era isso que o inimigo queria. O inimigo queria bagunçar com o teu psicológico. Para você desistir. Desistir. Mas o Senhor me enviou aqui com socorro para você. É necessário. Você se posicionar. É necessário você lutar. Lutar. Aleluia. Você lutar e você enxergar. A fé não enxerga limites. Está entendendo? A fé não enxerga limites. A situação está limitada aqui. Você não vai conseguir aqui. Não. Eu vou enxergar. Eu vou enxergar o impossível. Aleluia. Acontecendo. Acontecendo nesse cenário. Eu vou enxergar o impossível. Acontecendo. Aleluia. Nesta porta. Dentro dessa casa. Eu vou enxergar o impossível nesse documento. Eu vou enxergar o impossível na vida do meu filho. Da minha filha. Eu vou enxergar o impossível na minha vida sentimental. Porque eu estou lutando. Eu estou me esforçando. Eu estou trabalhando. É por fé. Meu Deus do céu. Cansa. Eu sei que cansa. Eu sei que cansa. Aleluia. Mas você não pode. Você não pode rejeitar os processos. Isso é processo. Isso é preparação. E Deus está te preparando para algo extraordinário. Aleluia. Azeite. Azeite. Farinha. A providência de Deus vai acontecer nesse cenário. Não vai acabar. Era para acabar. Mas não vai acabar. Vai durar. E vai durar muito. Eu quero profetizar em nome de Jesus Cristo. Esse é o mês. Esse é o mês. Onde muitas pessoas vão estar. Sabe. Estão preocupadas. Como é que vai chegar aí o final do mês. Como é que vai chegar aí o final do mês. O que é que vai acontecer. Sabe o que é que vai acontecer. Vai acontecer milagre. Coloca nos comentários. Vai acontecer milagre. Ninguém vai entender nada. Mas Deus vai fazer acontecer. Deus vai abençoar. Deus vai trazer a provisão. Na vida daqueles que não desiste fácil. Na vida daqueles que tinha tudo para parar. Mas vai continuar. Vai perseverar. Vai trabalhar. Esforça-te. Tem de bom ânimo. Tem ar aí que Deus está cobrando. É você que não pode parar. Você não pode parar. Você não pode desistir. Você não pode. Aleluia. Deixar esse negócio aí. Esse negócio falir. Sabe. Tem coisa que está sobre a tua responsabilidade. Eu preciso entregar isso para você. Não seja irresponsável. Não seja negligente. Teve algo que Deus colocou nas tuas mãos. E ele vai te dar. Aleluia. Ele vai te dar ânimo. Ele vai te dar força. Ele vai te dar estratégia para você vencer. Ele vai te dar. Aleluia. Ele vai te dar uma solução aí que vai aparecer. E você vai saber que é socorro de Deus. Deus ainda envia. Envia o que mesmo? Envia anjos. Disfarçado aqui na terra. Vai aparecer anjo aí. Vai aparecer profeta aí. Vai aparecer. Vai aparecer. Vai aparecer até um corvo. Meu Deus. Quando Deus quer ele fazer aparecer até um corvo. De onde vem a ajuda? Ele já enviou. Ele já enviou onde? Na casa. Ele já enviou o que? No celular. Ele já enviou o que? No nome. De quem está se esforçando. De quem é. Há esperança. Há esperança. Para a tua vida. Para a tua casa. Para a sua família. Em nome do Senhor. Jesus Cristo. Tinha tudo para acabar por ali. Mas durou. Durou. Tem gente que está dizendo. Meu Deus. Parece que vai acabar por aqui. Vai acabar por aqui. Parece que agora a casa vai cair. Vai cair. Parece agora que as portas vão se fechar. Mas em nome do Senhor Jesus Cristo. A situação não vai terminar desse jeito. Vai durar. Vai durar. E a bênção vai ser tão grande. Que ainda vai dar para tu abençoar. A Bíblia diz que ela viveu daquele pouquinho. A Bíblia diz que os filhos se alimentaram daquele pouquinho. E a Bíblia diz que daquele pouquinho foi tão multiplicado. Que ela era a bachéria. Oh, aleluia. Ela sustentou até a profeta. Avisa. Viu? Para quem estava aí espalhando. Essa notícia de fracasso e derrota. Que no céu Deus viu. E está enviando socorro. Deus vai calar a boca de pessoas. De pessoas que disse. Que já estava espalhando. Está vendo ali? A porta vai se fechar. Vai ser envergonhado. Vai ser envergonhada. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Envergonhados ficarão os teus inimigos. Envergonhado ficará. Aleluia. Esse tipo de pessoa que torce. Torce pela tua infelicidade. Torce pela tua derrota. Você pode estar passando pelo momento difícil. Você pode estar enfrentando uma crise aí. Mas eu quero dizer para você. Que o céu não está em crise não. O céu não está em crise. Oh, aleluia. Será que restou fé aí? Será que restou fé? A fé é a certeza. Tem pessoas que não recebem de Deus. Sabe por quê? Porque duvida. Duvida. E por que duvida? Porque escuta a pessoa. Muitas vezes é dentro da tua casa. Por que você está lutando com isso? Por que você está trabalhando com isso? Você não vai conseguir nada não. Desiste disso aí. Desiste. Cuidado com esses conselhos aí. Se Jó ouvisse. O conselho da mulher dele estava frito. Ele ia virar cinza. Amado o Senhor teu Deus e morre. A fé vem pelo ouvir. Assim como tem muitas pessoas. Muitas pessoas que estão desorientadas. Desorientadas. Desesperadas. Porque escuta. Quem não deveria escutar? Eu escuto o que o meu Deus diz. Eu escuto, aleluia, o que a palavra me diz. Eu me alimento da palavra. A palavra é o meu combustível diário. Estou nem aí. Nem aí para a situação. Estou nem aí para a crise. Não estou nem aí para essas pessoas frustradas. Eu não dou nem ouvido. Quer que eu diga uma coisa? Sabe o que você faz com essas pessoas frustradas? Que vim para abalar a tua fé? Que vim para mudar você desistir? Bloqueia. Deleca. Exclui. Pois é. Para quem vai ficar ouvindo? Você não sabia não? Que essas pessoas são enviadas pelo inimigo. Só para abalar a sua fé. A sua fé. Hoje eu vou orar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Para que Deus venha quebrar corrente. cadeado. Para que Deus venha enviar a bênção para o teu nome. Para a tua casa. Para este negócio. Para que o meu Deus venha. Aleluia. Abrir as portas do céu e derramar bênção sem medida. Ah, o país está em crise. O que é que está em crise? Mas o céu não está em crise, não. O meu Redentor, ele vive. E ele vai se levantar por minha causa. Porque eu estou aqui lutando. Porque eu estou aqui me esforçando. Porque eu estou aqui trabalhando. Com fé. Que área da tua vida é esta? Que Deus está mandando você se preparar. Você se esforçar. Que algo é essa que Deus colocou nas tuas mãos. Ele está dizendo para você. A esperança. Era a basúria. Não desista agora. Não pare agora. É do teu limite que eu chego com milagre. Olha aqui para mim. Essa crise é uma porta de oportunidade. O profeta vem para ser a chave. Está entendendo? Tem pessoas aí que vai ser a chave. A chave que vai... Eita. Que vai fazer tu enxergar o que tu não enxergava. Tu vai começar a enxergar o que tu não enxergava. Vai enxergar o quê? Tu vai enxergar uma solução para essa situação. O Senhor me traz aqui para dizer. Que Ele envia a resposta através de pessoas. Pessoas que te darão acesso. Tu terá acesso. Haraba, sério. Terá acesso. E tu vai sair daí comemorando, viu? O bolo significa comemoração. Comemoração antecipada. Eu quero profetizar na tua vida. Deixa eu profetizar. Deixa. Deixa. Aleluia. Antes da bênção ser confirmada. Tu já vai estar aí, sabe o quê? Comemorando. Comemorando a bênção antecipada. O Senhor é aquele que antecipa, viu? Antecipa a bênção no teu nome. Antecipa a bênção no teu endereço. Antecipa. Aleluia. Aquela tua causa. Antes de tomar posse. Antes de ver. Já vai ter a certeza. Que a vitória é garantida. Já vai ter a certeza. Aleluia. Que Deus enviou a resposta. Já vai ter a certeza. Que Deus já colocou as mãos sobre a causa. Era a mandará da Sérvia. Olha aqui para mim. Nada de acaso. É providência divina. O Deus que marca encontro. Me trouxe aqui para falar para o coração de alguém. Aqui é taivos e sabês que eu sou Deus. Serei glorificado entre as nações. Serei glorificado nesta tua causa. Tem uma causa aí, aleluia. Onde alguém está achando que vai acabar e vai sair envergonhado. Que vai acabar e vai sair cabisbaixo, né? É. Dá para você acreditar? Dá para você acreditar que ainda tem jeito? Dá para você acreditar que ainda dá tempo? Dá para você acreditar que essa causa, essa causa impossível é especialidade do teu e do meu advogado que é fiel? Que não vai te abandonar? Teve muitas pessoas aí, deixa eu entregar. Deixa eu entregar. Teve muita gente aí te largando. Teve muitas pessoas aí te ignorando, ignorando. Eu não quero ajudar, sabe por quê? Porque não tem nada. Porque muitas das vezes tem pessoas que só querem nos ajudar quando a gente tem algo para proporcioná-las. Mas, na verdade, eu ajudo com a mão, mas eu espero receber da outra, não é verdade? Agora imagina. Duas pessoas. Um profeta com a palavra de Deus. E uma viúva que só tinha um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. A palavra profética veio. Naquele pouquinho, daquela pessoa que acreditou. Que fez conforme a palavra. Que foi obediente à voz de Deus. Imagina o que foi que aconteceu. Forneceu comida. O que era para acabar durou. Aleluia. Imagina, virou uma fábrica de azeite. Virou uma fábrica, aleluia. Dos depósitos das bênçãos do Senhor. Eu quero profetizar em nome de Jesus Cristo. Um dia Deus falou assim. A tua casa será depósito das minhas bênçãos. Levante as suas mãos. A sua casa será depósito das bênçãos do Senhor. Onde você olhar para cada lugar, você vai ver testemunho. Você vai dizer, aqui foi providência de Deus. Quando olhar, o que foi que aconteceu? Aqui foi providência de Deus. É, então o que foi? O que está acontecendo ali? Que movimentação aquela? Ali foi providência de Deus. Foi Deus que colocou as mãos na causa. Foi Deus que assinou. Foi Deus que fez uma reviravolta. Eu estou aqui comemorando, tá? Entendeu? Se eu fosse você. Sabe o que eu fazia? Eu já olhava nessa lista aí, sabe? Eu já fazia essa lista. Faça a lista pela fé. Faça aí os preparativos. Coloca aí o que tu vai comprar pela fé. Pela fé. Já deixa no papel, só porque Deus vai tirar. Deus vai tirar esse algo do papel aí. Meu Deus do céu, é forte. Eu vejo Deus tirando algo do papel. Algo do papel. O Senhor está tirando. E Ele manda dizer para alguém. Que através do céu que Ele está tirando, tu vai sobreviver. Tu vai sobreviver. Oh, aleluia. Glória a Deus. Haverá uma movimentação por esses dias. Uma movimentação. E Deus manda falar para alguém. Quando eu quero trazer, aleluia, eu trago até de outra terra. Tá entendendo? O profeta teve que vir para a casa da viúva. Olha só. Pois é. Está precisando de quê aí? Está precisando de freguesia? É de freguesia que você está precisando? Deus vai te dar visão aí. Vai ter bênção que vai vir de longe. Vai ter bênção que vai vir voando. Vai ter bênção que vai vir caminhando. Vai ter bênção que vai vir de carro. Eita! Deus já me deu socorro. E quando você olhar, você vai dizer, isso daqui, ó, foi providência de Deus. Jeová Jiré. Jeová Jiré. Está mandando para mim. Está mandando para o meu nome. Está mandando para o meu... Está mandando para procurar. Procurar. E o encontro foi na onde? Na porta. Deus tem encontro na porta. Deus marca encontro na porta. E ele marca encontro na porta com o que mesmo? Com má resposta. Sabe esse mal que estava aí trancando teus caminhos? Sabe esse mal aí que estava atrapalhando, sabe? Você de receber a bênção, ele vai bater em retirar o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu já começo a escutar barulho de corrente, de cadeado, caindo por terra. O Senhor está indo na frente, quebrando correntes, despedaçando o cadeado, abrindo as portas do impossível e trazendo a resposta para você. Eu quero orar agora, nesse exato momento, por você. Aleluia. Por esta tua causa. Aleluia. Coloca aí o teu nome. Que resposta é essa que você quer na porta? Em que área da sua vida você está precisando desse socorro, dessa resposta? Deixa eu dobrar os meus joelhos aqui, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Meu Deus e meu Senhor. Pai, aqui nós estamos. Em mais um encontro profético. Meu Deus, apresentando cada pessoa que chegou aqui, meu Pai. Desesperada. Precisando de uma resposta. Precisando de socorro nesta área, meu Pai. Meu Senhor e meu Deus. Aqui eu me humilho debaixo da tua potente mão. Para que o teu nome venha a ser glorificado, ó Deus de Israel. Tu és o Deus que marca e encontra. Pai, aqui são essas pessoas. No limite. Colhendo gravetos. Aqui tem pessoas, Deus, derramando lágrimas. Dizendo, Senhor. A história vai acabar desse jeito. Tu és o Deus que é socorro. Vem presente nos momentos de tribulação, ó Todo-Poderoso. E nesse exato momento eu peço ao Senhor agora. A tua visita, Deus. Envia agora o socorro para essa pessoa que chegou aqui. Precisando. Precisando, meu Pai. De uma resposta. Precisando, meu Pai. Que o Senhor dê um jeito da situação. Ordena os teus anjos agora nesse exato momento. Para quebrar, meu Deus. Quebrar todas as amarras. Destruir. Destruir tudo aquilo que foi feito. Na porta dessa empresa. Era isto. Na porta dessa casa. Meu Deus, expulsa. Expulsa o inimigo. Que luta contra essa pessoa. Pai, tu és o nosso braço forte. O nosso advogado. Que é fiel. O nosso ajudador. O Deus de Israel. Clama a mim. Responder-te a ele. Anunciar-te a ele coisas grandes. Que ainda não sabe. Pai, nós estamos aqui clamando por ti. Pedindo o teu amparo. A tua ajuda. O teu nome é Jeová. Imaginei o Deus da provisão. Então, Deus. Agora. Agora. Olha aí com misericórdia para esta casa. Para esta família. Para este negócio. Deus. Surpreenda essa pessoa nesta porta. Vai aprendendo agora, Senhor. E vai lançando por terra agora. Toda falência. Toda derrota. Todo fracasso. Meu Deus e meu Senhor. Vem aqui dobrar os meus joelhos. Em pró desta pessoa que está aqui. Acreditando. Dessa pessoa que está colocando aqui um pouquinho em tuas mãos. Dessa pessoa que o inimigo falou. Meu Deus. Que vai acabar. Que vai destruir. Tem uma ameaça, Deus. Nas finanças. Tem uma ameaça na vida sentimental. Tem uma ameaça na vida familiar. Tem uma ameaça no ministério. Ó Pai querido. Pai amado. Envia teu socorro agora. Lança por terra todas as setas. Lança por terra toda a obra maligna. Meu Deus. Nos conceda poder e autoridade. Para esmagar a cabeça de serpente, de escorpião. Tudo aquilo que veio. Para destruir. Tudo aquilo que veio para acabar. Acabar a saúde. Acabar o emocional, o psicológico. Meu Deus. Vai expulsando agora. Expulsa essa tristeza. Expulsa esse mal. Coloca tuas mãos agora sobre cada nome. Sobre cada vida, Deus. Ser glorificado. Através de cada causa. Através de cada pessoa, meu Pai. Eu invoco o poder do Altíssimo agora. Eu invoco agora o teu poder. Que sinais aconteçam. Tu és o Deus de longe e também Deus de perto. Meu Deus. Entra agora na casa dessa pessoa que está abrindo a porta. Araba, Acheri, Biandara e Achúria. Através dessa transmissão. Eita, Deus. Entra agora no coração desta pessoa. Meu Deus. Chegou aqui frustrada. Cabisbaixa, triste. Com uma situação, meu Pai. Sufocada. Tira essa pessoa desse sufoco. Tira essa pessoa, meu Pai. Dessas dívidas. Tira essa pessoa do leito da dor. Tira, meu Pai. De calamaraia. Essa pessoa que está vendo tudo se acabando, meu Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo. Eu peço agora. Eu imploro agora. Pelo Teu poder. Pela Tua misericórdia. Cada um chegou aqui com a necessidade. O Senhor sabe. Os Teus servos já se alimentaram da Tua palavra. Mas quem faz é o Senhor. Quem ordena é o Senhor. Então, Deus. Visita agora os necessitados. Visita agora os desamparados. Visita agora os desvalidos. Visita agora os enfermos. Visita agora essa pessoa, meu Pai. Que está com a causa difícil. É no meio da parentela. É com os filhos. É com o marido. Visita agora essa casa que está de perna para o ar, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui estão esses nomes, Senhor. O Senhor sabe de cada nome. De cada vida. De cada situação. Meu Deus. Sobrou um pouquinho de azeite. Sobrou um pouquinho de fé, Pai. Oh, aleluia. Eu quero ver os Teus sinais, oh Deus de Israel. Foi para isso que o Senhor me comprou. E eu não aceito menos, Senhor. Do que ver o Teu poder. A Tua glória sendo manifestada nesta casa, neste lar. Entra hoje com cura. Entra hoje com libertação, oh Deus de Israel. Expulsa o mal agora em nome do Senhor Jesus Cristo. As minhas mãos estão com azeite. Satanás. Mas o Senhor Jesus já pagou o preço. Já pagou o preço. O homem das mãos furadas pagou o preço de sangue lá na cruz do Calvário. Para salvar, para libertar, para restaurar, para prosperar. E é no nome dEle que eu te repreindo agora. Era e asterbia. Coloca as mãos sobre as minhas mãos agora. Isso não é azeite. É sangue de Jesus. Jorrado na cruz do Calvário para expulsar esse mal. Para expulsar toda a tristeza. Toda a enfermidade. Para expulsar toda a frieza. Toda a falência. Todo o fracasso. Coloca as mãos sobre a Tua cabeça e fecha Teus olhos. Eramandoraiasturiandaraiastébia. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu ordeno agora. Eu ordeno agora que o mal arruma bagagem. Espírito de fracasso. De derrota. De miséria. Eu te repreendo em nome do Senhor Jesus Cristo. E ordeno sai da porta dessa casa. Sai da porta dessa empresa. Sai dos negócios. Sai da família. Vai arrumando a Tua bagagem agora. Vai arrumando a Tua bagagem agora. Harabashárbia. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu te repreendo e te expulso hoje. Solta o nome desta pessoa. Sai da vida dela. Dê o Seu grito derrota agora. E saiba para nunca mais voltar. O meu Deus te repreenda agora. O meu Deus queira. Aiastébia. Quebra a corrente agora. O meu Deus rasga essa derrota. O meu Deus acaba com essa falência. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Tudo que foi feito para destruir essa casa. Essa família. Eu repreendo em nome do Senhor Jesus Cristo. Tudo que foi feito para trancar. Para trancar. Espírito das trevas. Você ganhou para trancar. O meu Senhor me traz aqui. É em nome dele que ele vai abrir. Que ele vai abrir. Saia. É você que está colocando frieza. É você que está colocando divisão. É você que está dizendo contenda. Está afastando a clientela. Saia. Saia da porta dessa loja. Saia. Saia deste comércio. Saia. Saia desta casa. Saia. 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 Em nome do Senhor Jesus Cristo. Vai arrumando a tua bagagem agora. Vai. 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 Baixébia. Vai dando teu grito de derrota agora. Você vai passar mal. Porque você vai sair. Você não vai ficar aí não. O Senhor me trouxe aqui para te repreender. O Senhor me trouxe aqui para te expulsar. E você não vai mais agir na área da vida desta pessoa. Porque hoje. Hoje está sendo cancelado toda a derrota que você planejou. Hoje está sendo cancelado. Todo diagnóstico de morte. Todo diagnóstico ruim. Hoje está sendo cancelado. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Toda a separação. Hoje está sendo cancelado agora os teus planos. Na vida de cada pessoa que entrou aqui. Que vai entrar em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Eu vou contar três. E você vai cair por terra. E você vai dar o seu grito de derrota. E você vai sair. Em nome de Jesus. Eu digo um. Eu digo dois. Eu digo três. Em nome de Jesus. Sai. Sai. Sai da casa. Sai das rendas. Sai da família. Larga esse nome. Sai. Em nome de Jesus Cristo. Arruma bagagem. Sai. Para nunca mais voltar. Eu estou sentindo frio aqui. Espírito de morte. Saia. Saia agora. Em nome de Jesus. De Jesus. Eu te reaprendo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus. Entra agora com a cura. Meu Deus. Entra agora com a libertação. Meu Deus. Entra agora com a restauração. Meu Deus. Entra agora mudando essa situação. Era para terminar por aqui. O Senhor faz durar. Abençoa meu Pai. Cada nome. Abençoa meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Cada casa. Cada porta. Cada lá. Onde essa live. O profeta. Que a chegar. O teu poder. Alcance. Onde essa live profeta. Que a chegar. O teu poder. Mude. Meu Deus. Essa situação. Meu Deus. Proteja essa casa. Essa família. Livra do homem sanguinário. Da peste perniciosa. Das balas perdidas. Dos assaltos. Das armadilhas. Do inimigo. Agora do laço do passarinheiro. Deus está quebrando o laço. Meu Deus do céu. Eita. Deus está quebrando o laço. O laço forte está sendo quebrado agora. Meu Deus. Está desamarrando causas. Era para acabar. Vai continuar. Em nome de Jesus. De Jesus. Consagra meu Pai. Esse copo com água. Abençoa meu Pai. Essas pessoas que colaboraram. Meu Deus. Que não falte o azeite. Que não falta a farinha. Mas que essa pessoa que chegou aqui. Meu Pai. No limite. Ela tem condições. Pois a tua palavra diz. Emprestarás a muito. Não tomarás emprestado. Em tudo. Em paz. Em força. Meu Deus. Em condições financeiras. Em fé. Em todas as áreas que ela seja abençoada. Que isso eu faça prosperar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Consagra esse copo com água. E quem beber. Receba de graça. Aquilo que o Senhor separou. Para cada um de nós. Com muita fé. Beba da água consagrada. A minha água está doce. Eu declaro pela fé. E profetizo aí. Abastecido aí. Tu vai olhar assim. Tu vai ver aqui. Quando perguntar aqui. Vai parar aí. Vai parar aí. Meu Deus. É uma encomenda. E quando chegar na tua casa. Quando tu for apresentar as coisas. Tu vai dizer. Isso daqui foi providência. Foi Deus que enviou. Foi a resposta de Deus. Oh. Aleluia. Levanta as mãos. Já eu recebo. E tomo posse. Das bênçãos de Deus. Da minha vida. Para a glória de Deus. Amém. Aleluia. Vai ver a movimentação aí. Deus já colocou as mãos. Sobre a causa. Você acredita no poder de Deus? Então te prepara para ver. Amém. O que foi que aconteceu aí na sua casa. Compartilha conosco. Amém. Ó. Um beijo seu coração. Tá doce água também. Tá vendo? A prova foi amarga. Mas o fim tem o favor de mel. Ó. Não me segue no Instagram ainda. Ana Paula Gomes Oficial. Com dois N's. Eu espero você. Ó o print. Ó o print. De quê? De que esse print? Da continuação. Tinha tudo pra acabar em morte. O fracasso e a derrota. Até Jesus enviar o profeta, né? O profeta. Mudou a situação. Vai continuar. Agora vai fornecer para a glória de Deus. Aleluia. Deus abençoe você e toda a sua casa. Um sono reparador. Um abraço pentecostal. Eu estarei de volta. De volta. Amanhã cedinho. Às sete horas da manhã. Com a oração da proteção divina e com a palavra do dia. Ó. Amo vocês. Do teu testemunho. Agora ele fica o nome do Senhor. Amém? A sua vitória é a minha também. Deus abençoe, queridos.